Aplausos para a fanfarra da obra social Composco, iniciando a sua apresentação. Encerrando o chave de ouro do terceiro concurso do Favaz Branco de Inaquiana. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 com chave de ouro, o terceiro concurso de Fantas e Bandos de Itacara. Fantas e Bandos de Itacara 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 Legenda por Sônia Ruberti